É, essa dali aqui que é que a gente vai na casa dela, essa dali azul lá, ó, que os irmãos aqui, ó, já vêem mais uma irmã, nos acompanhar hoje com o evangelismo, evangelizar agora à tarde, que a noite nós vamos ter o grande culto aqui na Vila Cascavel. Cascavel é maluco não, minha vida. É aqui, ó, na irmã, a irmã não queria que fosse aqui na casa dela, ó, só a irmã daqui, ó. É, que a irmã disse que de manhã ela veio pra nós ir na casa dela, a gente não veio de manhã, ó. É. 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 Opa, tá lá. É. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó. Obrigado.